Oi pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o CriarLT e hoje finalmente vai ter um Pinta-Unha e Fala das Leituras do Mês aqui nesse canal, que eu tava com saudade desse quadro. Eu me enrolei tanto pra gravar esse vídeo porque eu queria fazer ele temático, eu tava pensando no que eu ia fazer porque eu vou falar das leituras de outubro, que era o mês de Halloween. Tô até com a minha blusinha aqui das vilãs da Disney e tô com os esmaltes aqui que eu vou usar, que eu acho que é o que eu vou usar. Pra quem não conhece esse quadro aqui, é onde eu falo sobre as leituras do mês enquanto eu pinto a minha unha e esse mês eu vou fazer temática de Halloween. Eu espero muito que vocês gostem então, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e me contem nos comentários o que vocês leram nesse mês de outubro. Acompanhe o CriarLT nas outras redes sociais, os links estão na descrição também. E é isso aí, tô com a minha cola aqui do lado pra eu não esquecer de falar de nenhuma leitura aqui pra vocês e vamos lá. Eu gosto antes de fazer esse quadro, gente, porque simplesmente eu me sinto feliz conversando com vocês, eu fico bem leve, bem solta pra conversar. A ideia é fazer um pouco colorido, mas ainda sem lembrar o Halloween, então eu vou tentar fazer aqui umas coisinhas. Vamos ver se vai dar certo, se der errado a gente já troca aqui a ideia. Mas, antes de começar a falar das leituras, eu queria dizer pra vocês que esse quadro aqui, ele é mais focado em a gente conversar mesmo, tá? Não é uma resenha especificamente de um livro, tá? É a gente conversando, batendo papo, então eu gosto que vocês comentam aqui embaixo e falam sobre as experiências de vocês com as leituras também. Eu, nesse mês de outubro, eu tentei um Halloween mais soft, tá? Por isso que até a pintura aqui vai ser bem soft também, porque eu não li coisas muito pesadas. A coisa mais pesada que eu li, tiveram duas, assim, considerando. Festa Infernal, que é o conto da Sofia Soter, e também teve o Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que o Exorcismo da Minha Melhor Amiga é minha Nossa Senhora, Jesus Cristo, vou falar um negócio pra vocês, assim. Foi um negócio que eu não esperava, tá, exorcismo, né, a gente espera já. Mas, assim, gente, teve solitária saindo de dentro das pessoas. É solitária que fala, né, são, assim, umas coisas creepy, umas coisas bizarrésimas. Nem sei se essa palavra existe, mas foi isso, assim. Essa unha do meio era branca e eu não peguei o branco. Essa aqui não é branco, gente, pelo amor de Deus. A história ali do Exorcismo da Minha Melhor Amiga é literalmente o Exorcismo da Melhor Amiga da protagonista, gente. A gente vai acompanhar ali o crescimento das duas, como elas se conheceram, como elas se tornaram grandes amigas, uma amizade ali que vai se desenvolvendo junto com a história também. A gente vai entendendo a proximidade delas. E aí, em determinado ponto, ali, quando elas estão com os 16 anos e meados dos anos 80, elas vão passar um dia numa casa de lago, se não me engano, numa casa de lago. E aí, uma delas, a Gretchen, que eu acho que é Gretchen o nome, eu nunca me lembro o nome, ela desaparece, simplesmente ela desaparece, passa a noite na mata pelada, coitada, até que encontram ela e ela tá completamente diferente, ela tá literalmente possuída pelo capiroto. Uma coisa que eu gosto muito de ver nesse estilo de livro, assim, de terror, é como o autor vai abordar a história, que, no caso, ele trouxe um exorcismo bem clássico, assim, sabe? Aquela cena de exorcismo. Eu não achei tão pesado quanto eu achei que eu ia achar. Mas tem algumas cenas bem intensas, assim, sabe? Tipo, envolvendo o cachorrinho. Por que que faz isso com o cachorro? Quem é que faz isso com o cachorro, cara? No geral, foi uma experiência bem legal. Essa eu acho que foi a experiência mais intensa, assim, em questão de narrativa, sabe? Que pode acabar tirando alguma coisa intensa demais da gente, assim, nessas cenas que eu comentei principalmente. Mas, no geral, eu gostei bastante desse enredo, sim, gostei mesmo. E acho que esse é o meu breve comentário sobre o exorcismo da minha melhor amiga. Eu gostei bastante, tem umas referências bastante da época. O autor traz algumas questões sociais também, que é bem interessante ser abordado. A gente vai acompanhando ali a personagem entrando num colapso, coitada. E a melhor amiga dela tentando fazer de tudo, né? Pra ajudar, mas ninguém entende elas, ninguém consegue entender o que tá acontecendo. E ninguém acredita nela. Aquela coisa que a gente tá bem acostumado. Eu achei que ele ia abordar isso de uma forma um pouco diferente, a questão do exorcismo. Mas foi uma forma bem clássica, assim, do meu ponto de vista. Mas, ainda assim, eu gostei da história. Gente, tá ficando muito grosso. Meu Deus, me ajuda. Vamos pra próxima leitura que eu tinha comentado, que era mais intensa, digamos assim. Que é o conto da Sofia Soter, que era uma das minhas metas também pro mês. Que era o quê? Festa Infernal. Nossa, Festa Infernal, a gente vai contar a história que a gente já começa sabendo que alguma coisa aconteceu. Algo deu muito errado ali num rolê, dar agorizadinha do ensino médio. E aí, a galera tá complicada a situação, por quê? Eu me desconcentrei, esqueci o que eu ia falar. É, isso aqui é... Eu amo esse quadro porque eu falo cada coisa aqui dentro, que eu nem percebo o que eu falei. Eu vou perceber só quando eu tô editando. Mas, a gente vai entendendo que aconteceu uma situação ali de uma festa. E a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa festa, a questão toda acontecendo. Uma série de assassinatos de pessoas envolvidas numa situação, assim, em comum, sabe? Com uma pessoa em comum. E aí, a gente vai entendendo através de relatos de jornais e tweets. É bem legal, bem dinâmica a história. Eu gostei muito desse conto, com certeza. E aí, é um... Me lembra muito Scream, realmente. Eu achei que ia me lembrar muito Scream. E lembrou, sim, com a questão do assassinato. Tem a festa, jovens reunidos, festa de Halloween. Aquela coisa, assim, bem vibes Halloween mesmo. Eu gostei muito da escrita da autora. Foi meu primeiro contato com a escrita dela, se eu não me engano. E eu me diverti super no conto. Eu li bem rapidinho. Foi uma das primeiras leituras que eu fiz no mês. Eu gosto muito da vibe do Slasher, assim. Apesar de eu não estar tão atenta a isso, eu gosto muito de consumir conteúdo visual também. E Slasher, Scream, eu adoro Scream. Então, assim, foi bem legal a experiência. E eu quero ler mais livros da autora, com certeza. Fiquei muito envolvida com os personagens. E tem um plot twist, sim, que eu não estava esperando, sabe? E a gente vê as questões das pessoas falando sobre a protagonista. Especulando sobre ela. Muito Sidney, muito Final Girl. É muito legal essa história. Eu gostei bastante mesmo. Tá. Eu li, gente, Pumpkin Heads, da Rainbow Royal, sabe? É uma história muito amorzinho, muito fofinha. Nossa, muito mesmo. De um casal de amigos ali, que eles estão na feira, na cidade deles. Lá é o último dia deles juntos naquela feira que eles trabalham todo ano lá. Porque eles vão embora, vão pra faculdade, vão ver suas vidas. E eles se encontram ali, sempre no Halloween, ali, pra trabalharem juntos. Mas aí, dessa vez, tem uma vibe diferente, um peso diferente, porque eles querem fazer tudo. E aí, ele tá querendo ir atrás de uma menina que ele gosta. É uma história mega fofinha, sobre amizade, sobre amor, sobre carinho, sobre fases da vida, realmente. Foi uma história que me abraçou, realmente, mas eu não sabia muito bem o que esperar dela. Então, não tenho como me surpreender muito com a história. Eu achei fofinha, gostei. E foi isso. Gostei muito da história, só que... É uma história em quadrinhos, eu esqueci de comentar. E é bem vibes Halloween para medrosos, sabe? Então, quem é Halloween para medrosos, vai gostar da história. Valeu a pena conferir, valeu sim a pena conferir. E eu gostei bastante. Eu não sabia muito bem o que esperar, sinceramente. Eu não criei expectativa nenhuma. Então, a história não tinha muito bem como me decepcionar, sabe? Por isso que ela me agradou. E era isso. Tá ficando assim, ó, gente. Maravigold. Quem olha isso aqui... Quem olha isso aqui, não dá nada. Nem eu. Porque, infelizmente, eu tô vendo. Olha ali, gente. Olha ali o erro da coisa. Meu pai amado. Meu pai amado. Vamos tentar fazer essa parte aqui primeiro, que é a parte mais intensa do negócio. Pra ver se eu consigo fazer. Que daí, se eu não conseguir fazer isso, já vai dar tudo errado. Entendeu? Então, eu tenho que conseguir fazer isso. Era essa a intenção aqui, ó. Ficou legal. Deu. Já vi que deu certo. Mais ou menos certo, né? Então, podemos seguir em frente. Eu vou ter que arrumar esse branco aqui, porque eu tinha ali. Tá? Vamos falar, então, agora sobre... As minhas duas últimas leituras do Halloween, que da minha TBR foi isso daí que eu li mesmo. E é isso aí. Foi legal. Foi ótimo. As duas histórias últimas que eu li aqui são contos nacionais. E foram muito divertidas, porque são bem clichêzinhos, bem amorzinhos, do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente queria. Um deles aqui é super clichê. Super, 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 super clichê. Se chama O Segredo do CEO. Que vai contar a história aqui de um CEO, de uma empresa, que a gente vai acompanhar ele indo pra uma cabana ali. E a gente vai descobrir que ele é nada mais, nada menos que um lobisomem, tá? Tudo normal. Esse nosso CEO tá fazendo amizade com um colega de trabalho dele. Aí chega ali a lua cheia, né? A full moon. Tinha o Wolfers, sabem do que eu estou falando. E o CEO vai pra uma casa, assim, se isolar, né? Ele se prende lá num lugar bem intenso, essa parte. E tá todo um rolê ali e ele descobre que esse amigo dele, que ele tá fazendo amizade no trabalho, tá indo pro chalé dele. É isso. E aí a gente vai ter um plot twist que meus amigos, meus amigos... Achei a escrita super fluida, mega divertida, super envolvente. Os personagens me divertiram demais também. Eu gostei muito. Todas as leituras do mês eu gostei bastante. Essa, então, foi a minha experiência com o CEO... Não, com o CEO. Essa, então, gente, foi a minha experiência lendo O Segredo do CEO. Eu achei mega divertido eu li no avião esse conto, porque eu tenho medo de andar de avião. E aí me distraiu super. Então foi bem legal. E divertido, inclusive. Porque eu até esqueci que eu tava no avião. Então foi super bem pra mim. Quer mais agora? Ah! Eu li um conto, nossa, que eu tava muito afim de ler. Que é o conto do Arthur Araújo, gente. Todo mundo sabe que eu gosto dos trabalhos do Arthur Araújo. Que eu me divirto, horrores. Eu falo bem, divulgo. Sou divulgando de novo porque eu gosto. É porque eu gosto de verdade. Que é Sessão de Cinema para Vampiros. Quem já leu? Me conta o que achou. Eu gostei super. Aqui a gente vai encontrar a história de um vampiro. Que, se não me engano, ele é recém-criado. E aí ele conhece uma pessoa no cinema. Numa sessão de cinema por conta da mãe dele. Tem toda uma história. E é um clichêzinho, gente, assim, ó, pra... Vamos se abraçar, sabe? Vamos se abraçar. Eu super queria abraçar os personagens. Queria entrar pra dentro da narrativa. Eu tenho gostado muito de ler histórias com vampiros. E lobisomens também, inclusive, né? Eu gosto muito. Saudades do Teen Wolf, inclusive. Vem aí o filme de Teen Wolf, gente. Ai, meu Deus do céu. O que vocês acham? Tão com vontade de assistir. Eu vou assistir. Gente, eu tô atucanada hoje, perceberam? Eu tô atucanada. Nem eu sei o que eu tô fazendo mais. Vai dar certo essa unha, gente. Não tô acreditando. Eu gosto muito da escrita do Arthur. Eu acho que ele consegue trazer temas tão delicados e sensíveis em narrativas leves. Em narrativas que divertem e que, ao mesmo tempo, ensinam. Ao mesmo tempo, questionam. E isso é muito divertido de se fazer, porque ele faz isso com uma naturalidade tão grande. Eu lembro que eu senti muito isso em Me Cura, que foi o primeiro livro dele que eu li. E eu achei assim, nossa, surreal a história. Ele traz pontos tão importantes e aqui ele faz a mesma coisa. Ele questiona, ele conversa, ele dialoga de uma forma bonita, de uma forma delicada. Ele fala sobre o amor, fala sobre autoconhecimento. E eu gosto muito disso nele. Eu gosto muito desses questionamentos que ele traz nas histórias. Então, por isso que eu acho que a escrita dele conversa tanto comigo. Eu me sinto confortável lendo as histórias dele. Eu me sinto bem em casa, realmente. Esse mês de outubro foi um mês que me trouxe ótimas leituras. Eu estava muito distante da literatura, gente, muito mesmo. E eu estava com bastante medo de ler as coisas e me decepcionar e me frustrar e continuar longe da literatura. Longe do canal, inclusive. Mas aí eu comecei a ler algumas histórias, duas histórias, basicamente, que são assim, de fora da temática do Halloween. Uma delas se chama Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, que eu terminei a leitura. Eu já tinha começado ela antes, mas eu terminei. Porque esse é um livro que tem um peso muito forte pra mim. Ele me lembra momentos específicos da minha vida, por ser uma leitura bastante melancólica, bastante triste. Aqui a gente vai acompanhar a história de personagens da Cat Age, eu acho que é, contando o seu passado, sabe? Em Hellsham, que é o lugar onde ela cresceu junto com os amigos dela. E agora ela está contando o destino de cada um deles. Contando pra nós a dinâmica daquele universo. Quem já leu esse livro, ou quem assistiu o filme de mesmo nome, sabe que existe um plot twist bastante específico na história. Que eu acabei perdendo no livro, por conta de já ter lido o filme. Inclusive, é um dos filmes que eu amo assistir, pra sofrer, pra sentar e chorar. Tem o Andrew Garfield no filme, a Keira Knightley, e há uma atriz que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é bem famosa também. Só que esse livro me lembra tanta coisa, gente, que é muito triste pra mim. Nossa! Eu sofri tanto lendo, sofri tanto assistindo o filme, que eu não sei o porquê que eu li. Mas eu tinha na cabeça que eu queria ler esse livro, e aí eu fui lá e li, e sofri como eu achei que eu ia sofrer, senti a leitura como eu achei exatamente que eu ia sentir. Não que eu tenha passado por coisas semelhantes, porque é uma coisa bem específica que acontece aqui, mas as coisas que ele me faz lembrar, sabe? Aquela questão da melancolia, esse sentimento, assim, é uma coisa muito presente, assim, na minha vida. Então, se apresentou aqui pra mim, nessa história, de uma forma muito forte, eu sofri muito nesse livro. Nossa senhora! Mas é um livro incrível. Incrível mesmo. A construção, o que o autor pensou pra história, minha nossa senhora, gente, eu não tenho nem o que falar desse livro, assim, da ideia de mundo dele, da dinâmica. Nossa! Sério! Gente, tá ficando horrível. Desculpa. É verdade. Mas vai ser assim, basicamente, que vai ficar, ó, nessas vibes aqui. Antes aqui de terminar, então, eu vou tirando a minha... os borrõezinhos, porque tá finalizada essa unha aqui, essa mão. E depois eu vou terminar aqui, vou falar da última leitura, que, na verdade, eu não falei em ordem aqui pra vocês, né, mas eu falei do que eu li aí no meu mês. E a última leitura, que eu vou falar aqui pra vocês, é Amores, trens e outras coisas que saem dos trilhos. Que aí sim foi um clichêzão, gente. Um clichêzão que eu peguei em parceria com a galera Record. Eu esqueci de falar que o exorcismo da minha melhor amiga foi em parceria com a Intrínseca, a editora Intrínseca. E aí eu tinha o compromisso de ler essa história também, né, e eu super... subestimei a história, pra ser sincera pra vocês. Eu achei que ia citar clichêzinha e coisa, e eu descobri que eu gosto muito de clichê. Descobri não, já sabia, né, só... tive a certeza. Eu me diverti tanto... A história, assim, é super, super clichê, gente, sério. O menino, ele vai fazer uma viagem com a namorada dele, só que eles terminam o namoro, e ele tem que encontrar outra pessoa com o mesmo nome da menina, pra fazer... É May, May, eu acho. Pra fazer a viagem com ele. Que conveniente, né, meu querido? Mas, enfim, gente, a história é super gostosinha, super, super, super... Ele é uma subcelebridade, o menino, porque ele é sexto plus na cidade dele ali, então ele tem vaga em faculdade, ele tem vários, assim, privilégios em torno disso, por conta de ser sexto, e ter sido noticiado, enfim. E a gente vai encontrar esses dois aí, a pessoa com quem ele vai viajar, fazendo essa viagem com ele, se conhecendo, descobrindo coisas, e ai... É aquele filme, literalmente, pra aquecer o coração. Eu gostei muito da história, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, porque eu achei clichê demais no início, mas aí, daqui a pouco, eu tava lendo o livro, eu tava me sentindo tão emocionada, que eu não queria que ele acabasse, simplesmente. Então, foi uma história muito legal pro meu mesmo, me fez super bem, e também me ajudou a voltar aí pro meu ritmo de leitura, aos pouquinhos. Eu tava com saudade de ler histórias que me confortassem, que me deixassem confortável, tipo, as leituras aí de contos. Então, esse mês foi perfeito pra isso, e eu considero um mês de ótimas leituras, inclusive, leituras bonitas, leituras... Algumas fora da zona de conforto, como, por exemplo, o exorcismo da minha melhor amiga, mas diversas leituras também que me deixaram de coração quentinho, sabe? Querendo ler mais, querendo ter mais da literatura. Eu vou terminar de tirar aqui, pessoal, e vou fazer a outra unha aqui, e depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Mas, basicamente, vai ficar um pouquinho pior que isso aqui, porque a minha mão esquerda não é tão boa com a da direita. Então, veremos. Não deu muito certo. Eu tô com medo de ter ousado demais nesse design, eu não sou tão acostumada a fazer desenhos, assim. Deu pra ver, né? Mas do que seria da vida sem ousadia, não é mesmo? Então, vamos lá. Tá quase, gente, tá quase, tá quase. Já volto, já volto. Ai, me divertiu o horror fazendo essa unha. Precisava relaxar. Pintar unha me relaxa. Eu fico falando um monte de abobrinha, que com vocês me divirto mais ainda. Gente, ficou pronto. Vou mostrar de longe, porque tem vários defeitos. Ficou bem legal, eu gostei bastante, assim. Poderia ser melhor? Poderia. se fosse outra pessoa fazendo. Mas eu acho que eu me saí bem até a primeira vez que eu faço desenhos. Gostei bastante. Eu vou me aperfeiçoar, vou melhorar, gente, aqui pra vocês, os próximos vídeos, tá? Vou me aperfeiçoar. Eu gosto muito de pintar a unha. E gosto muito, muito mesmo de fazer esses vídeos aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido, tanto quanto eu, que tenham gostado das leituras. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo, se querem mais. Comentem o que querem ver no canal. Se inscrevam, ativem o sininho, compartilha com os amigos de vocês. E acho que é isso aí, então, gente. Muito obrigada pela atenção e por estarem aqui comigo. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo aqui do CRIALT. E aí Obrigado.